Música 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 On est heureux de chanter ces paroles ce soir On est heureux de voir que la liberté Pour certains n'est plus une illusion Et à ce titre, le prochain morceau Qui arrive, il a une importance plus particulière Pour nous, il faut savoir Eu acho que esse corso, nós criamos em 2003 e hoje em 2012, não há nada ainda mudou. Quando a saído esse corso, nós temos sido antisémitos, porque nós fazemos uma amalgação entre política e religião. E quando os países arabes se liberam, e que nós nos sentimos a luação de espoir para os povos oprimidos, e que nós tínhamos uma pensada para os fracos palestinos. É por isso que eu gostaria de ver todas as mãos ao l'air em signos de solidariedade, s'il vous plaît. É preciso saber que critiquem a política de um Estado, é um direito democrático, e que todos os doismos, e que há pessoas que se batem desens espérimenta por paz, e nós estamos com eles, e que eles esperam apenas para a paz, mas um Estado palestinense livre e que enfim cessem todos esses massacres. E, jetez de pésar. Música Eu te refiro o contexto, para reprendre, para reprendre as coisas da base. Eu tenho um problema, isso durou desde o século E a convidado, meus presos e até o conquista Diferentes religioses, diferentes comunidades Portadas em um dos simples, chargadas de histórias Nos relíquos sortes, em um a recolhido de 100 Justo que eu sei realmente o mais sem o território A pouco como uma bella, compreende, é um pouco duro Para todos os meus irmãos, os jovens de minha vida Que estão grandindo nessa atmosfera E que estão fechando todas as filhas E margem face a uma armada pronta a reúdi C'est la dynamite desapparente, a de la résistance Quanto il arrive, c'est toujours des civis Qui morfent, il est mort, il est mort, il se compte plus On a tous vu, la même chose, c'est un fou Le balle contre les pierres, je débarque des enfants J'inventerai un, ne fais pas le domaine Dans les deux camps, il y a des extrêmes Faut pas qu'on confonde, l'autre qu'il est surliste Et je passe pour un antisémite en deux secondes C'est le briseur qui prend le rôle de la victime C'est l'art de l'affaire à l'enfer, et pour où elle perd Depuis Israël, a eu venu sur l'indépendance Ça s'envenie, l'aspir est fatal, tu confies, il compense Et d'avoir un problème par nos rélus ne sera pas sans suivre Regardez ce jeu, ça va, il châte, il lâche On est un tifadal, il faut le sauver les pierres Passac, ce massacre, une période de la crière Et de nos jours, on peut battre, il y a que ça va en s'arrangeant Le sujet d'abou et d'érangeage, nous devons être clair Ils sont de la même famille, enfants d'Israël et d'Israël Ce sont des cousins, mais trop de gens l'oubli Les juifs du bâtre et pour autant vécu en armes Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime O que é que é? Eu estou aqui com você e que é quando eu fui Amor é que eu tô sem você Amor é que eu te desus de cor que eu te desmar Paranvise eu beijo O resto de filhos, enfim, eu falo que eu me cuide Tanto que eu vi um ritmo infernal Que eu sou duro a ver, né? Parle-se na voiture a ser, né? Não sei nada excepcional Cheio da ponte, habitude Que meu melhor amigo s'appelle solitude E j'en perte, eu sou malade E sem rebelle, car j'ai aprendi a me taire E não me demanda de lente Plutão reserva, quando eu não decolava Com o que eu não colava, eu preferia observar Um pensamento, um chat e o sien Enfant, c'était si loin, je t'ai vu si peu souvent Enfant, tu aurais tellement aimé te boire A mes côtés, me serrer, me pôler Ou m'empêcher de pleurer Fallait que je te fixe, arrête Car mes yeux comme tu es chère Tu es si droit, si fort à l'arroi Et si fier, tu m'as appris à me battre A penser, à revoir Tu as transformé mon rap En ayant confiance en toi Tu as pris le cas qui t'allais de tout prôter Lorsque j'ai fait le corps, tu m'as chiposé Enfant, ton grand sœur Je t'aime et te remercie Par contre, ta fureur font la fierté de la famille Je regrette de pouvoir te dire Je n'y a même pas de voix Comme je regrette de ne pas te céder plus souvent dans mes bras Mais je suis comme ça Même s'il n'est pas trop tard Discret, et peu d'avoir On se dit tout par le retard Oh, la famille Je te déduis C'est quelque chose C'est quelque chose Et mon respect aussi On a rendi ensemble C'est fou comme on se ressemble Quand tu tombes Moi je pleure quand j'ai froid Quand tu te prends Quand tu te fais A la sâche et l'experte On a joué Ça roule Et tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Oh, la famille J'ai hâte de les na' Je ne peux pas J'ai hâte de l'amour E às vezes o mundo não entende o barco O mundo está ficando de silêncio Não entende o barco, não entende o barco E quando eu não acredito em rio Eu trachei os que eu me desejo Eu me abroço, eu me abroço, eu me abroço E eu me abroço, eu me abroço E meu coração é perfeita E meu coração é perfeita E tudo bem, tudo bem E tudo bem, tudo bem E tudo bem Oh! 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 Todo mundo fazer Oh! 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 Dédicacünüz à todos os seus sonhos Employ quartos, vielem fil kind Arra been, pois trறonamos Porque na vida passar tunhas Na vida sonha Dédic syrup ajumente A família Samy, a família Babour, a família Couturier. Obrigado por ouvir, Manilong. Muito obrigado. Nico, Yoda, por favor. Vamos nos noirs, por favor. Eteint a televisão também, se é possível? Eteint tudo. Ok. Vamos só perguntar uma pequena favora. Você tem um português? Algumas? 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 Tchau, tchau. 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 Encore, encore, encore Ok